A dificuldade nas urnas se somou à crise da campanha de Bolsonaro e gerou acusações de erros e abandono. A reeleição desfavorável do presidente Jair Bolsonaro, PL, agravou a crise na campanha nos últimos dias, segundo as últimas intenções de votação. Aliados e membros do governo começaram a exigir prestação de contas, gerando acusações de erros e abandono. Mas todos reconheceram a culpa de Bolsonaro por estender a crise em sua campanha. Lula é o número 1 na pesquisa de intenção de voto. Por exemplo, uma pesquisa do Instituto IPEC mostrou que Lula tinha 48% de intenção de voto, 52% dos votos válidos, contra 31% de Bolsonaro. Levantamento do Datafolha apontou situação semelhante, com Lula com 47% e Bolsonaro com 33%. Interlocutores próximos a Bolsonaro começaram a acusar membros do Centrão de desertarem do presidente, especialmente no Nordeste. A derrota dos parlamentares da UE ficou clara na campanha final da região, quando Bolsonaro se juntou a alguns apoiadores em Petrolina, PE, e Juazeiro, BA. Nesta terça-feira, 27, como ex-ministro Gilson Machado. Esse movimento de abandono já estava no radar antes mesmo do início da campanha, mas se intensificou nas últimas semanas devido ao alto índice de rejeição a Bolsonaro no Nordeste. Por outro lado, o deputado do Centrão redobrou as críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Acusaram Guedes de atrasar a viabilização do motor turbo Auxílio Brasil, prejudicando a atuação de Bolsonaro no Nordeste e de quem ganha até dois salários mínimos. Guedes também foi criticado por sua recente declaração negando o agravamento da fome no país. Mas durante a campanha, Bolsonaro se tornou um terreno comum de críticas. Todos culparam o presidente por fazer novas ameaças de desrespeito às pesquisas recentemente. Isso porque, nas etapas finais da polêmica, vários setores da sociedade votaram em Lula de forma proveitosa, resistindo ao apoio ao PEC ainda no primeiro turno. Deixa seu like e inscreva-se no meu canal para receber as notícias mais atualizadas. E aí E aí E aí E aí